Então, presidente, o que eu vou falar aqui, de certa maneira, eu já falei aqui, né, porque... Não, mas eu vou falar aqui, presidente, fatos. Contra fatos, não há argumentação. O fato é que quando, em primeira instância, um juiz falou que o jornal é distribuído pelo PSOL e pelo PT, não poderia ser distribuído, porque falavam da gestão do Ricardo Nunes, vieram vereadores aqui, massacaram aqui o PSOL e o PT. Agora, o juiz liberou, falou, não, né, o que o jornal do PSOL fez só foi colocar manchetes do que a grande imprensa já colocou. E olha só, né, isso é o povo que está falando na rua, né, asfalto sorrisal, que quando chove, o asfalto esfarela tudo, né, é a relação com o compadre, que pega lá questões sem licitação, né, e tudo mais. E eu estou aqui com um jornal aqui, inclusive, porque agora ele está legal. Então, olha só o que aqui fala, ó. Prefeito otorrou quase 5 bilhões de reais em obras sem licitação e teve dinheiro para o compadre dele. Quem fala isso? Folha de São Paulo, não é o PSOL. Então, eu vou pegar um outro aqui. Após quase um ano de privatização, funerais em São Paulo ficaram 11 vezes mais caros. Quem fala isso? Brasil de fato. Ou, sei lá, obras emergenciais do Nunes definham logo após inauguradas e viram vidraça eleitoral. Quem fala isso? Folha de São Paulo. Vou pegar uma da G1 aqui para falar que são vários, né, órgãos de imprensa. Filas de exame na rede pública de saúde de São Paulo cresce 52% em 2023. Cidade tem agora 445 mil à espera de atendimento. Quem fala isso? G1. Então, aqui o PSOL não fez nada, além de colocar o que a grande imprensa coloca. E aí, assim, os vereadores e vereadoras da base vieram aqui para massacrar o PT e o PSOL, sem ao menos, né, ver o que estava contido no jornal. O PSOL não inventou nada. Aqui está, inclusive, foto. Foto das manchetes dos jornais aqui de grande circulação. E isso, eu acho que reflete um pouco nas pesquisas eleitorais, né, porque saiu recentemente aí a pesquisa da Atlas, da CNN, que demonstrou aí que o prefeito, com tudo isso, né, com liberar ônibus gratuito aos domingos e que nós somos a favor da tarifa zero, mas os partidos que compõem aí a base do governo nunca foram a favor da tarifa zero, mas vai lá e coloca em uma modo eleitoreiro de domingo que agora, inclusive, tenho certeza que também nos mandatos da base, aqui na Câmara Municipal, da base do governo, deve estar recebendo reclamação, porque nosso mandato vem um monte, que não tem ônibus de domingo. As pessoas ficam quase uma hora esperando o ônibus aos domingos, mas está gratuito. Está gratuito em uma questão eleitoral, né? Quer dizer, aí é ônibus gratuito de domingo, faz um monte de asfalto sorrisal, um monte de obra que as pessoas não conseguem chegar em casa mais com uma hora e meia no transporte, porque as pontes hoje, a boa parte delas estão em obras, porque foi feito tudo de uma vez, porque não tem planejamento, porque se tivesse planejamento, teria de fazer isso escalonado durante a gestão do Ricardo Nunes. Não, mas faz tudo de uma vez, quer perder a eleição, para o pessoal ver obra, né? Só que aí, ó, as pesquisas dizem o quê aqui agora, ó, 57% dos paulistanos reprovam, reprovam a gestão do Ricardo Nunes. 57%. Então, tudo que o Ricardo Nunes fez de forma eleitoreira, porque no começo dessa gestão não tinha obra nenhuma, agora está pagando o preço porque o povo não é bobo. O povo não é bobo e consegue distinguir já o que é obra eleitoreira, e que realmente é uma preocupação de um governo, e se tem planejamento de gestão ou não tem planejamento de gestão. Aqui foi falado até pelo vereador aqui, que me antecedeu, que eu tenho o maior preço por ele, né? O vereador aqui do Novo, falou assim, poxa, a gente poderia ter mais investimentos em determinados projetos, porque isso salva vidas. Não, mas você tem bilhões e bilhões em bilhões, né? Em esquemas de obras sem licitação, mas você não tem dinheiro para se colocar em projetos que realmente salvam as pessoas. Então, isso aí é uma opção de governo, né? Uma opção de governo. E os esquemas não acabam por aí. Eu vou acabar de falar, presidente, que já passou o meu tempo, mas aí, uma hora a casa cai, né? E não adianta falar de meio ambiente à medida que o prefeito vai lá e tem lugar, né? De ocupação em área de preservação ambiental, como saiu agora, e que ali vai sair muito esquema, porque tem até assessor dele que está envolvido aí, né? E envolvido, inclusive, inclusive, olha como que é a situação, né? Inclusive, de ter empresa que presta serviço para terceirizada, mas, poxa, empresa do governo vai fazer serviço em seis que é terceirizada, sendo que a seis terceirizada recebe dinheiro do governo e a empresa do próprio prefeito vai prestar serviço para essas empresas, porque não tem licitação. Concluindo, vereador, por favor. O presidente da OSC escolhe a empresa que vai fazer. Então, parece que o prefeito também é muito bem relacionado, né? Porque ele está prestando bastante serviço para esse tipo de empresa. A mamata e a corrupção vai acabar. Em outubro está aí.